O que é que é isso? Chega a ser uma sacanagem, mas não tem nada Eu vou contar, a falar em contar Bateram numa porta Uma voz feminina lá de dentro Quem é? Aí a voz lá de fora É o vampiro O que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero sangue Ela disse, passa dia 27 Ora essa, muito obrigado Mas é um caso certo Português assim, eu vou pro Brasil ganhar dinheiro Os brasileiros são uns trouxas, olha Os brasileiros acreditam em tudo Tudo que se lhe diz Ele acredita, olha O brasileiro é um bobo, acredita em tudo Tudo ele acredita Olha que eu vim no navio com o brasileiro Mentir pra ele que eu era bicha Ele acreditou, vem me comendo a viagem toda Dois velhinhos Dois velhinhos Dois velhinhos Aí um velhinho parou Entrou na farmácia Diz Por favor, moço É, velhinho com 90 anos Já tosse pelas duas bocas Eu quero Eu quero dar um presente Pra minha velhinha Pra minha velhinha Eu quero um desodorante íntimo Desodorante Agora, por favor, assim Sabor limão Casal Casal na praia Ele com 80 anos E ela com 18 anos Aí o velhinho avou a barraquinha na praia Vamos pra barraca Vamos pra barraca Pra barraca Pra barraca Levou a mocinha pra barraca Ficou 40 minutos lá dentro Daqui a pouco o velhinho saiu cuspindo bronquinhando Já te pedi pra não sentar na areia Um português tinha uma vaca E o outro tinha um boi Português tinha uma vaca E o outro tinha um boi O que tinha um boi Chegou perto do cara que tinha Do português que tinha a vaca Ele disse Anda cá, olha, sabes tu Eu tenho este boi Mas o meu boi parece até viabo Parece um boi viabo Fica sentado o dia inteiro Não faz-me nada O outro disse Esta vaca também Olha, então vamos cruzar Vamos cruzar E a produção nós dividimos Estava em Ele disse, está bem Sim, está bem Cruzaram, nasceu um bezerro O dono do boi chegou lá E disse, anda cá Sabes tu que o bezerro é meu, é? É sim, porque a tua vaca Sem o meu boi Nada fazia Ele disse, não senhor O bezerro é meu É o bezerro é meu Porque o teu boi Sem a minha vaca Caramba, ela disse Vamos pro distrito Entraram no distrito O delegado Estava lá, o português Entrou, diz, anda cá, senhor doutor Olha, o senhor é uma vaca Eu sou um boi Então é pro senhor Nasce o bezerro de quem é Ele é da puta que te pariu Aí o português virou O português, está sabendo Olha, não é meu nem teu É da minha mãe Bom, vinha uma freira Vinha uma freira em cima de um camelo No deserto com o padre A freira com o padre Em cima de um camelo no deserto Aí aquele sol Aquele calor Aquela falta de água Aqui, aqui foi Madame, quer ir no banheiro? Vai, não é? Então, vai vendo bem Aí no deserto o padre Em cima do camelo com a freira E o padre doido pra comer a freira É, não sabia como fazer e tal Boa noite, senhor Tudo bem, chegou um viado agora Como é que vai ser? Então, vai vendo bem Aí a freira com o padre E o camelo no deserto com sede Caiu Caiu, ficou caído e tal E a freira disse Meu Deus, e agora? Como é que a gente vai? O padre está doido pra comer a freira Então, disse Como é que a gente vai fazer e tal? O padre já está com a batina E blá 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 É, está aparecendo o sino já Aí o padre e tal Diz Não, sabe o que é, freira? A senhora vai ver Não tem nada Não se assuste e tal Doido pra comer a freira e tal Aí o padre foi Tirou a batina toda Já viu o sino Aí a freira olhou apavorada Disse Meu Deus do céu O que é isso? Ele disse Isto, freira Isto é a vida Isto é que dá vida Que ela, ah, então empinha no cu do camelo Morreu uma bichinha Morreu uma bichinha Falar em bichinha Como é que vai o senhor? Está bom? Está chegando agora? Então Não é que chegou agora mais um convidado É, isso aqui vai ficar de viado daqui a pouco Então É, aí Morreu a bichinha Foram 150 bichas ao inteiro Ai meu Deus Puta que pariu Morreu o dente Meu Deus do céu Morreu o melhor cu da praça Meu Deus Meu Deus do céu Puta que pariu Morreu o dente Ih, as bichas desmaiando Ih, o que é? O Rui é viado? É Ai meu Deus Meu Deus Ih, aquela confusão toda Meu Deus do céu Morreu Calma, deixa eu acabar Morreu o dente Meu Deus Ih, as bichas desmaiando Os maridos segurando a bicha Aproveitando uma comendo a outra Ai meu Deus Aquela confusão Morreu o dente Puta que pariu O melhor cu da praça Meu Deus Bom Cinco anos depois Foram tirar o enterro da bicha Foram tirar os ossos da bicha Foi 150 bichas Outra vez Meu Deus Tirar os ossos da bicha Ei puta que pariu Morreu o dente Meu Deus Tirar os ossos Ai começaram a tirar a terra toda Quando abriram lá o negócio Os bichas já tinham comido tudo Só tava a bundinha da bicha Direitinha Virada pra cima Mas uma bicha Tá vendo? Eu não te falei O que é do homem O bicho não coube O índio chegou perto da mãe Disse Mamãe Boa noite Essa moça que vai passando Então O índiozinho chegou perto da mãe Disse Mamãe Por que é que os brancos Têm nome bonito E a gente tem nome feio Ela disse Não minha filha Porque Quando seu irmãozinho nasceu Tinha um boi sentado Ele passou a se chamar Boi sentado Depois Quando seu outro irmãozinho nasceu Tinha uma nuvem negra Ele passou a se chamar Nuvem negra Ouviu camisinha furada Português saltou aí na alfônica Antes de contar essa do português Agora me lembrei de outra Português lá em Portugal Comprou uma gambá Desceu aí na alfônica Disse Maria Vem cá Eles vão ver A gente gosta da gambá Não vão deixar passar Não vão deixar passar Levanta o vestido Ela disse Pra quê? Levanta o vestido Estou a mandar Levanta o vestido Português Ele levantou o vestido Ela disse Esconde a gambá Dentro da calça Dentro da calça Assim nós vamos passar Eles nem vão ver Ela dizia Mas e o cheiro Deixa o gambá Que se vire Cidadão cantou Uma mulher Durante seis meses Seis meses Ele cantou uma mulher Até que ela disse Amanhã Seu pai Pra comemorar Ele foi pra casa Comeu feijoada Batapá Tomou caipirinha Conhaque Cerveja Bramachope E champanhe A madrugada A madrugada inteira A madrugada inteira Chuvas com rajadas frescas No dia seguinte No dia seguinte Ainda nessa base Ele partiu Pra lá Chegou lá A mulher Já estava E disse Se a senhora Dá licença Comigo mesmo Quando ele deitou Que agarrou a mulher Ele fez uma pausa Eu disse Um minutinho Eu volto já Foi lá dentro E Voltou muito Sem jeito E disse Agora eu acho Que vai dar A senhora A senhora Colabora Vira Vira um pouquinho Pra cá Assim Não Assim Tá bem Assim Esperou um pouquinho Pra ver se não Era rebate Falso Se eu volto já Põe no banheiro E Moral da história Tantas foram As vezes Que ele disse A senhora Não leva mal Mas hoje Não vai dar Eu volto Outro dia Foi embora No dia seguinte Ela com uma colega Encontra ele na rua Apresentou ele pra colega Quando ele foi embora E disse a colega Nossa Que homem Meu Deus do céu Meu Deus Só a gente apertar A mão desse homem A gente sente Aquele desejo Aquela coisa Ele deve ser Aquele homem Diz a outra É Me cantou seis meses Vai cagar lá em casa Uma velhinha Toda noite As dez horas da noite E é lá No fundinho do quintal Já sem calça Assim Com aquilo tudo Com aquilo tudo Meio murchinho Quase carequinho Que aliás Dizem até Que vão inventar Peruca Pra essas coisas Agora Mas tinha um desacerto Pro casal Saí de casa Anda mulher Mulher Estou atrasado Calma Estou botando Minha peruca Jacaré no seco Anda Então vai vendo bem Aí Aí a velhinha Toda noite Lá no fundinho Do quintal Chegava lá Levantava o vestidinho Fazia o xixi Toda noite Um tarado De uma casa Do lado Se vou comer Essa velha Vou comer Essa velha Aí se botou Naquele De mau jeito De mastro Sentou Botou terra Por cima Só deixou O mastrozinho Do lado de fora E lá Vem a velhinha Velhinha Não sabia Se abaixou Pra orinar E sentou Aí parou Disser Ah Ah meu Deus Ah Ah Ih Ih Ah 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 Se não me falha A memória É um cacete Ah 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 Se não me falha Ah Ah Bom Toda noite A velhinha lá Mesmo não tendo Vontade Fazer xixi Vai é Ela se acostumou Um dia ele faltou Se atrasou No escuro A velhinha levantou O vestido Começou a procurar Não encontrou Começou a tatear Que garotos Filha das putas Já me arrancaram Um pezinho de caralho Que tava nascendo aqui Eu presenciei Eu presenciei o julgamento De um rapaz De 18 anos Que tinha feito miséria Com uma mocinha de 16 Aí o auditório Completamente lotado Porque ele ia ver O resultado do julgamento Aí o juiz Chamou a mocinha Diz Vem cá minha filha Começa a contar O que aconteceu Ela disse Ah seu juiz Que vergonha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se a senhora trabalha Ela disse Eu trabalho Eu trabalho Saúde Vitamina C E cama Tá Eu trabalho Eu trabalho Em escritório Eu trabalho Em escritório Eu sou Datilógrafo Ele disse Caraca Ele disse Que barulho é esse Ela disse É quando empurra o rolo Ele disse Ah Ou aí não usa papel Ela disse Só no final Então Aí ela disse Eu trabalho Em escritório E eu saia Às 5 horas Da tarde Saia Às 5 horas E chovia Para cachorro Chovia Chovia Para cachorro E eu tava no ponto Do ônibus Esperando um homem Ou quer dizer Um ônibus Porque chovia Para cachorro Ah Falar em chovia Para cachorro Depois eu acabo Essa Agora eu vou começar E numa outra Uma fila Chovendo aberta Mas chovia Uma fila de ônibus E um velhinho E na frente do velhinho Uma mocinha Aí o velhinho Olhou E disse Chuva cacete Ela se chupa Sim senhor Bom então Então vai vendo Aí Ela se chuvia Para cachorro E esse rapaz Se aproximou Com um cadillac E me ofereceu Uma carona Eu disse Que isso Moço Que isso Não Que que é isso O que que é isso Eu sou morta Mas ele tanto insistiu Seu juiz Que eu resolvi Aceitar a carona Pra que Ai que vergonha Nossa Que vergonha Nossa Ele me pegou Seu juiz Me botou no carro Me levou Para uma rua escura Parou Na rua escura E me jogou lá atrás Pegou a minha perna Botou naquele estirante Pegou a outra perna Botou no outro estirante Mas nisso No auditório Alguém começou a rir Por juiz Faz favor Eu peço silêncio A risada Continuou Quem é que está rindo Era um senhor De 90 anos O senhor está rindo De que senhor Ele disse Não é seu juiz Sabe que é É que eu sou Chafero há 30 anos E só agora Que eu sei Para que servem Aqueles estirantes A velhinha Todo dia No cemitério Chegava lá Na cova do marido Pssss Todo santo dia Velhinha Com 90 anos Ia lá e urinava Pssss E o covelo Já venta Um dia A velhinha Pssss Demorou Água Para burro Aí o covelo Chamou Diz Vai chavou Vovó A senhora Todo santo dia A senhora Vem aqui E urina Na cova Do seu marido Por que? Ela disse Ah meu filho Cada qual Chora por onde Sente saudade Uma bichinha Casada Com um cidadão O rapaz Bicha geralmente Casa com homem Mesmo Porque não tem jeito Então O maridinho Chegou em casa Com umas flores Tadinho Mas umas flores Ele não tinha dinheiro Então com umas florzinhas Velhas E tal Chegou em casa Para bichinha Para alegrar A bichinha Disse assim Receba as flores Que te dou Mas a bichinha Enfia no cu Que já murchou Lá perto da minha casa Tinha uma senhora Que tinha uma perereca E a perereca Morreu Então as colegas Sugeriram Embalsamar a perereca E ela embalsamou a perereca E botou na prateleira Passaram os seus dias Antes de acabar essa Agora me lembrei de outra Bêbado dentro do ônibus É uma merda É um desaceto Então um bêbado Entrou no ônibus De um ônibus Super lotado O bêbado entrou Chuma Desse lado Só tem corno E desse lado Só tem viado O cara levantou Que se eu não sou viado Ele disse Passa pra cá Falar agora disso Eu também me lembrei O cidadão chegava em casa Chegava na repartição Todo dia O chefe olhava pra ele E dizia Ô corno Como é que vai? Tá bom? E ô corno Tudo bem? E era corno pra lá Corno pra cá Um dia não aguentou O mar Chegou em casa Uma mulher Dizia Vou deixar aquele emprego Mas por que? Não aguento mais Porra, todo dia Chegava na repartição O chefe olhava pra minha casa Ô corno Como é que vai? Ô corno Como é que vai? Que negócio é esse? Ela disse Meu filho, deixa isso pra lá Não liga não Finge que não ouve Você está tão bem empregado Não liga não Deixa pra lá No dia seguinte O chefe passou por ele Bonito, hein? Além de corno Popoqueiro, né? Bom, então Aí então a perereca morreu E as colegas sugeriram Embalsamar a perereca E botou na prateleira Passaram os seus dias A perereca começou a cheirar mal Ele disse Eu vou jogar essa perereca fora Pegou a perereca Botou numa caixa de sapato E saiu Quando ela entrou no ônibus O senhor pedra disse E ela sentou O ônibus começou a encher Entrou um português E disse Anda cá, olha o chofer Que é que está a perder aqui Que não se pode viajar O chofer olhou pra trás Se a moça que está com a perereca perdendo Quer saltar assim Saltaram oito mulheres No outro dia eu passava aí na rua Presenciou uma cena engraçada Um garotinho com um palitinho na mão Querendo espetar uma formiguinha Mas não conseguia Então ele estava louco de rabo Errei, porra E ele não acertava Errei, porra Errei, porra Se aproximou um padre E disse Que isso, menino Você tão pequenininho Dizendo tanto palavrão Ele disse Seu padre Se manda que vem chuva Me larga, me abandona Tá? Vá em frente, seu padre Errei, porra Errei, porra Errei, porra Diz o padre Menino, pera aí Não faz isso A bichinha não está fazendo mal nenhum a você Seu padre Boas festas Ele diz ano novo Boas entradas Da lembrança amada Da lembrança amada Superiora, tá? Errei, porra Errei, porra Diz o padre Menino, tomara que caia um raio Estraçalhe você O raio caiu Estraçalhou o padre Uma voz lá de cima Errei, porra Lá perto da minha casa Lá perto da minha casa Morreu Morreu um cavalo E os estudantes E os estudantes pra brincar Cortaram Já viu, né? Pegaram o negócio do cavalo Jogaram Zup Caiu no pátio de um convento Viriam passando duas freiras Nossa Mataram o padre José Bichinha tarada Bichinha tarada Pra carregar caixão de defunto Conhecesse o defunto Ou não conhecesse Ela queria carregar o defunto E a bichinha entrou numa casa Num velório Já estavam fechando o caixão A bichinha correu pra alça Diz Cidadão, não leva mal Seu, por favor, sim Eu sou o pai do morto Eu quero levar A bichinha foi pra alça Diz Por favor, não leva mal Eu sou o tio do morto A bichinha foi pra outra alça Diz Não leva mal Sou primo do morto Porra, a bichinha não conseguiu Pegar o caixão Ficou puta da vida Uma coisa até o inteiro Chegou lá no cemitério Quando iam tirando o caixão Da carreta A bichinha correu Pra segurar na alça Diz Por favor, não leva mal Porra, não conseguiu Pegar o caixão Mas acompanhou o enterro E lá eu enterro Dentro do cemitério E aí a bichinha Puta da vida Chegou no meio do cemitério A bichinha olhou Fez Todo mundo olhou Se enfia esse puto no cu Duas bichinhas Entraram no restaurante O garçom era lindo De morrer Garçom lindo de morrer Até eu que não sou bicho Quase que li o garçom Sim, vai tirando a calça Que eu já vou Então Aí a bichinha A bichinha As duas bichinhas Ficaram olhando pro garçom Comeram, comeram O garçom chegou Diz Sobremesa Vai querer alguma coisa? A bichinha olhou Diz Por favor Sim, bem Tem mamão Se tem De sair Então pica Pra dois Sim Duas bichinhas Moravam juntas Menina Eu ontem fui ao médico Meu Deus Fui ao médico Eu fui ao médico Não Eu fui ao médico Eu fui ao médico O médico mandou tomar uma lavagem de café Lavagem de café Fez outra Porra Café tacado Pois é Mamã Mandou tomar uma lavagem de café Merda Merda Mamã Tomou uma lavagem de café Aí Vê que tem uma bichinha de bruxo Fez uma lavagem de café E Ai Ai De quieta Quente Não Tá sem açúcar Velhinho Velhinho numa casa suspeita A mulher saia de perna aberta Lá 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 Vinha outra mulher O velhinho tá lá E lá Vinha ela E o velhinho com essa mulher Lá De perna aberta E perna aberta Porra Os alunos De quem porra É esse velho Mas com essas mulheres Toda sai tudo de perna aberta E se queixando E gemendo Pagar pra esse velho Com uma mulher Pagou A mulher foi Daqui a pouco Lá vem a mulher gemendo Com a perna aberta Lá Vem cá Conta pra gente O que é que esse filho da puta Desse velho faz Não Ele não faz nada não Ele deita a gente na cama Manda tirar a calça Abrir a perna E fica batendo Quanto tempo Que eu não como essa merda Disseram pro caipiro assim Você vai na zona Vai na zona Mas toma muito cuidado Compra um limão Chega lá Manda a mulher abrir a perna Espreme limão Qualquer doença Morre Porra O caipira Caipira se muniu de limão E partiu pra zona Chegou lá Abre essa merda Abre essa merda Dessa perna Não Abre essa merda Tô pagando Abre essa merda E pegou um limão E Já estava no vigésimo limão Dessa mulher Agora disse O senhor vai me fuder Ou vai tomar caipirinha Aliás Estamos aqui em família Eu vou até contar um negocinho Muito engraçado Um criolinho Trabalhava num hotel Mas era conhecido Como escurinho Oi escurinho Como é que vai? Tá bom? Escurinho tudo bem? Era escurinho pra lá Escurinho pra cá E trabalhava num hotel Então entrou um casal E lá foi escurinho Pra fechadura Enfiou o olho na fechadura E ficou olhando Dia seguinte Chegou outro casal Lá foi escurinho Pra fechadura Três dias depois Entrou um casal Em lua de mel Lá foi escurinho Pra fechadura A coisa decorreu De repente O cidadão disse Meu bem Apaga a luz Apaga a luz Que eu vou dar uma No escurinho Escurinho Ó É isso Eu tô aqui pra agradar Todo mundo Que é isso Cidadão disse assim Você já foi no 47? Ele disse Não Por que? Ele disse Ah vai Ah Menino tem uma loura Que você não imagina Ele disse Mentira Tô te dizendo Vai lá Ele foi Apertou uma campanha Veio um crioulo Que não tinha mais tamanho Se deseja alguma coisa Ele disse É o seguinte É que me disseram Que aqui tem uma loura Ele disse Entra aí Levou ele lá pra dentro Trancou no quarto Tira a roupa Ele disse Não pera aí Tira a roupa O cara saiu Foi embora Encontrou um amigo Porra que sacanagem Você me manda no 47 Você não tinha uma loura Chego lá Não tem loura nenhuma Ah não Você não foi no 47 Você foi no 37 27 17 Mas 47 Eu fui no 47 Não foi rapaz Volta lá É no 47 É uma loura Ele voltou Apertou a campanha Veio o crioulo Outra vez Deseja alguma coisa Ele já botou a mão na bunda Disse É o seguinte Senhor Não é aqui Que tem uma loura Ele disse Entra aí Levou lá pra dentro Fechou a porta Encontrou um amigo Porra que sacanagem Pela segunda vez Eu fui lá no 47 Ele disse Ah não Você não foi no 47 Você foi no 7 Ou no 17 Mas é 40 Olha aqui É 47 4 47 Mas eu fui Não foi Volta lá Voltou Apertou a campanha Outra vez O crioulo O que que é Ele disse Não sabe o que que é O seguinte Não é aqui Que tem uma loura Ele disse É sim Entra aí Fechou a porta Bem moral Na 15 Na 15 Na 15 Na 15 Ele disse Rapaz Vai lá Você está enganado Olha aqui Presta atenção Não é 37 Nem 15 É 47 E 7 Diz comigo 4 Você pode Vai lá E ele foi Apertou a campanha Apareceu a loura De biquíni Sem sutiã Olhou para ele Deseja alguma coisa Diz ele Por favor Não é aqui Que tem um crioulo alto Duas bichinhas Se encontraram Mas disse Meninas Eu estou feliz da vida Ai Nossa Nossa Eu estou feliz da vida Eu estou feliz Não Eu estou feliz O senhor O que foi Ele disse O que foi Tomei doriu Meu pinto caiu Camarada Numa praça Sozinho Sabe como é Homem né Homem não liga Para nada Liga para a porra Nenhum Então tinha um homem Sozinho Atrás da árvore Psssss Vou me encurtar Que está muito grande Psss Aí ele está sozinho Ali Psss Caiu uma folha Ele A folha caiu É Uma balançadazinha Então Aí Psss Porra Tinha bebido Show Pessoa Psss Pousou o marimbondo E A senhora está rindo Porque a senhora não tem Né Então Com a mordida Com a mordida Com a mordida Do marimbondo Aquilo foi Psss Psss Foi inchando 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 Ficou com um crânio Desse tamanho É o crânio Aí ficou com um crânio Daquele tamanho Chegou no médico Os doutores vêm me consultar Disse Pois não O que que é Se eu vou explicar Para o senhor Sabe o que que acontece Doutor Abriu a calça Mostrou Disse O que é que o senhor Me dá para esse médico Ele disse Casa comida E três milhões Por mês Numa praia Eu fui a praia Lá em Santos Apresencia uma cena engraçada Uma mocinha Com um biquini Tão pequenininho E um sutiã Tão pequenininho Entrou na água Mas a força da água Arrebentou o biquini E o sutiã Ele levou Ela ficou completamente Continua dentro da água Meu Deus do céu E agora A praia é super lotada Como é que eu faço Ficou naquela agonia E tal Aí passaram os meus gatos E olharam Tchiii Olha o maranho aí na água Não era Era o cabelo Aí o outro Passou com um pedaço De pau Se mata Ela disse Não Gente A beça Na praia Ela disse Meu Deus Como é que eu vou sair E ficou naquela agonia Sem saber Olhou para um lado Viu uma garrafa De brama chope Verde Colocou na frente E saiu Um rapaz Que olhando Diz ela Que é Nunca viu não Diz ele Já se Mas de raibão É a primeira vez Só fez Xistito É uma merda É assistir Aquilo que a pessoa Levanta toda a noite Vai no banheiro Sacudidinha nas coisas O homem sacoda A mulher rebola É pra acabar Então o cidadão Tadinho Toda noite Lá ia no banheiro Levantar Segurando o negocinho Lá ia ele Sonado Para o banheiro Porra Ia mijando A casa toda Toda noite Lá ia ele Mijava aquela merda Toda mijada Um dia Ele resolveu Comprar um piniquinho Botou embaixo Da cama Então de noite Dá vontade Ele lá mesmo Sonado Agarrava o piniquinho Era só abaixar Agarrava o piniquinho Um dia ele foi viajar De trem Viajou de beliche Ele em cima O cidadão embaixo E lá vai o trem Porra De madrugada Deu-lhe a vontade Ele acostumado em casa Agarrou no peru do de baixo Porra Tchau Que isso Que isso Saiu Que era urinante Porra Urina com teu Cidadão completamente bêbado Dormindo Aí no matagal Entrou uma cova Por dentro da calça Do beliche Em dado momento Ele sentiu vontade De fazer xixi Abriu a calça Se enganou Em vez de pegar o peru Pegou a cabeça da cova Aí ficou olhando 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 Porra Onde é que tu foi Arranjar esses dois olhinhos Gostou da cova Mano Aí duas bichinhas Duas Duas vizinhas Discutiam Como é que a senhora Tem a coragem De dizer Que meu filhinho Com sete aninhos Queria fazer amor Com a sua filha Olha aí Sete aninhos Tirou a calcinha do menino Começou a balançar Assim o piruzinho Do garoto Olha aí Sete aninhos Como é que a senhora Tem a coragem De dizer que esse menino Queria seduzir a sua filha Olha aí Sete aninhos Se o garoto tem uma mãe Tira a mão Senão a gente vai perder a questão Ele é um bêbado Pela avenida Presidente Vargas Contramão dirigindo um carro Totalmente bêbado Contramão dirigindo um carro Na presidente Vargas Bêbado O guarda Tchô 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 para aí Vai aonde Eles vão Eu ia uma festa Mas eu acho que acabou Porra Tá todo mundo voltando Não se deve mexer Com quem está quieto Que a gente às vezes Está sujeito a uma má resposta Ou até às vezes Uma atitude mais violenta Estou me referindo A uma bichinha Que quando ainda trouxe No programa do Chacrinha O trono vale tudo Chacrinha quando viu a bichinha Ele disse Vai fazer o que Meu filho A bichinha disse assim Olha Olha Eu vou imitar Um gato Chacrinha disse Bom gato O bicho Eu nunca vi Em todo caso Vai lá O bichinha chegou No microfone E fez Miá Miá Acabou aqui O Chacrinha E agora Agora eu vou imitar Um galo Galo Pode imitar A bichinha chegou No microfone Co-co-co-co-co-co-co-co-co Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co o pintinho vinha correndo pintinho vinha correndo e o galo atrás e o pintinho correndo e o galo atrás pintinho correndo e o galo atrás e o pintinho na frente e o galo atrás passou pelo papagaio o papagaio disse ô, encosta o cu na parede isso não adianta, ele quer que eu chupe uma mocinha chegou na igreja disse, ô padre, eu queria me confessar o padre disse, vamos lá no confessionário então, ele entrou no confessionário baixinho fechou a portinha, sentou ela ficou do lado de fora, logicamente conversando, então tinha umas fiéis na igreja, a casa estava meio fraca inclusive aí o bêbado entrou, disse, ô comigo o negócio não é reza não tem porra, minha alma o negócio comigo é muita cachaça muita bebida e domingo lá em casa vai ter uma cachaçada dançante, porra, e tá todo mundo convidado o padre ouviu aquele barulho e abriu a portinha pra ver o que se tratava quando enfiou a cabeça do lado de fora o bêbado disse, ô lá e você que tá cagando aí, tá convidado também um guarda prendeu um guarda um guarda prendeu uma bichinha um guarda prendeu uma bichinha e roubou um relógio disse, vem cá, menino tá preso, roubou o relógio cadê o relógio? estava escondido na bunda ah, levou ele pra distrito chegou lá, seu delegado disse uma bichinha aí disse que roubou um relógio escondeu o relógio na bunda seu delegado, chama aquela bicha que tá presa lá chamou o bichinho, ô bichinho opa me solicitaram opa, quem é que me solicitou? calma calma seu delegado menino, é possível esconder um relógio na bunda? você desconforma, é espetador ou de parede? belinha com 80 anos, desculpa belinha com 80 anos a senhora não tem 80 com 80 anos, ele no ela com 80 anos, ele noventa nozinho na cama porra, tadinha ela com 80 anos, com aquilo tudo já meio murchinho quase carequinho aí os dois velhinhos deitadinhos nozinho um olhando pra cara do outro e a velhinha disse meu velho cheio de bronquite nós hoje podíamos tirar aquele sarro a velhinha também já nem lembrava mais onde era mas aonde é? sei lá aí ficou farejando se não me falha a memória pelo cheiro é aqui aí a velhinha a velhinha se botou em posição de combate e tal e o velhinho pegou o tiragosto puxou um pouquinho porque geralmente tem que puxar pra... já tá encuridinho aí o velhinho pegou a velhinha e... e... ela disse meu velho eu tô achando você mais grosso eu disse não minha velha é quem entrou dobrado português levou português levou a mulher ao médico português levou a mulher ao médico ficou sentado na sala de espera o médico levou a portuguesa lá pra dentro daqui a pouco o médico voltou disse seu mamão me responde uma coisa a sua senhora orina com abundância ele disse não é com a chuchotância engraçado eu não sei porque mas eu comparo a mulher ao violino né é a gente vira a cara e taca a vara né aliás aliás eu não sei se é a mulher ou é a preguiça qual da juiz não sei se é mais preguiçosa é a mulher ou se é a preguiça né eu acho que não acho que é a mulher só porque eu vou explicar é não é a gente bota a comida pra preguiça ela leva um tempão né mas vai lá e come a mulher não a gente põe a comida ela quer que empurre é um caso certo mas tudo certo e a bichinha a bichinha chegou no consultório médico e disse assim doutor eu não sei não sei não sei eu sou antes de contar essa agora eu me lembrei de outra uma mulher chegou no consultório dental e disse assim doutor eu não sei sabe eu não sei se quero ter um filho se arranca um dente ele disse uma senhora resolve porque eu quero saber qual é a pulsão da cadeira né bom então um rapazinho chegou no consultório médico quando eu estava contando ele disse assim não sei doutor eu sou um homem de duas personalidades de manhã eu sou bicha de noite eu sou homem sei lá às vezes de noite eu sou bicha de dia sou homem não sei não sei disse o médico senta aí meu filho vamos conversar os quatro tinha uma bichinha sentadinha num banco da praça uma bichinha solitária assim tinha já com 60 aninhos com a bundinha já eu já nem era mais bunda era uma trombada é bunda de de bicha velha assim com 60 anos já é uma trombada então aí ah falar em trombada agora eu me lembrei de outra dois bichinhos vêm dirigindo um pusca dirigindo um pusca 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 parado na estrada no fenemê na direção daquele criolão pela bem a bichinha pô bateram na traseira do caminhão uma bichinha saltou outra ficou no pusca aí que saltou chegou lá no caminhão e disse escuta aqui senhor doutor creoulo escuta senhor doutor creoulo como é que o senhor faz uma merda se o senhor para este caminhão na estrada e eu venho com a minha pusca zero quilômetro e dou com a cara do meu pusca no cu do senhor caminhão o senhor vai pagar essa merda não o senhor vai pagar o senhor vai pagar essa merda o senhor vai pagar não 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 o senhor vai pagar vai pagar essa merda vai vai pagar crioulo saltou disse pagar que eu te enfio o pau a bichinha gritou pra outra vem cá ele quer entrar numa corte eu tava falando da bichinha de 60 anos a bichinha de 60 anos sentadinha na praça sentadinha com aquela bundinha já trombada do Lamar o Tabe já sem calça bichinha é sem calça apanha a ventinha nas coisas aí a bichinha sem calça sentadinha no banco da praça sentadinha no banco sentadinha no banco a polícia chegou disse os documentos a bichinha pegou uma bolsinha mostrou os documentos nem olhou pra cara da polícia o bicho olha pra cara da polícia vai encando na hora aí deu os documentos a polícia muito bem o senhor trabalha onde? ele disse imagina eu hein eu não trabalho eu não trabalho eu não trabalho disse o polícia se você vive do que? disse do que eu tenho no banco a bichinha chegou no distrito seu delegado pelo amor de Deus seu delegado eu fui assaltada pelo amor eu fui assaltada nossa fui enrabada assaltada fui tudo foi assaltada enrabada por um cidadão alto forte moreno de olhos verdes nossa que boca maravilhosa muito bem vestido espadaúdo pelo amor de Deus o cabelo liso seu delegado para filha da puta você quer me matar garotinho chegou em casa garotinho chegou em casa pegou a mãe dele botou dentro do armário e fechou meia hora depois ele foi lá e tirou a mãe dele mas ele disse que se me está maluco quer me matar disse não mamãe eu salvei a senhora porra mas salvo como? se você me pega me põe no armário me fecha eu disse que me salvo eu salvei a senhora mamãe mas salvo como menino? não é que vim agora dois portugueses empurrando um piano e eu perguntei vou enfiar esse piano aonde? salvei a senhora mamãe olha toda bicha quando quer conquistar toda bicha quando quer conquistar um gerente de um banco em que ele deposita o banco deposita no banco geralmente ele se apaixona logo pelo gerente então ela não sabia a bichinha não sabia ela queria dar pro gerente mas como? ela disse eu tenho que dar minha conta corrente pra ele é a bichinha chama de bunda a conta corrente então ai eu disse meu deus do céu como é que eu faço? como é que eu faço? a bichinha tem uma ideia ligou pro banco o gerente atendeu disse alô ele disse oh é senhor nas coxas não porque geralmente gerente de bicha de banco chama-se senhor nas coxas senhor nas coxas olha senhor nas coxas o senhor quer ver meus fundos que eu quero ver seu saco meus amigos os senhores não sabem como eu sou abordado na rua principalmente por rapazes que querem entrar pro teatro serem artistas enfim mas que não tem condições nenhum não serão eu não acredito num artista fabricado não acredito mas um cidadão desse entrou em uma televisão qualquer e vivia atrás do contra-rega coitado contra-rega de novela que geralmente anda com a cabeça cheia de tanta coisa que tem que arranjar pra novela e todo dia ele tava lá senhor coxas merda de papelzinho na novela disse meu filho não tem o elenco tá completo todo santo dia senhor coxas merda de um negocinho aí na novela disse não dá meu filho não dá a verba já estourou não dá todo santo dia todos até que um dia o contra-rega o contra-rega disse olha meu filho hoje tem um papelzinho pra você peraí vai fazer um papel de médico mas não vai falar nada não senhor não tem problema não senhor pode deixar se eu quero aparecer no vídeo pro meu pai ver que eu sou artista vai fazer um papel de médico mas não vai falar nada bem moral da história ele entra em cena às 10 horas da noite às 8 da manhã já estava vestido de médico passeando atrás do contra-rega ô senhor coxa já tá já tá calma porra quando chegar a hora eu te abri não me enche o saco eu tô de cabeça cheia pelo amor de Deus senhor coxa é agora porra vem cá meu filho tens mãe gostas dela então meu não faz isso não e a cena que estava sendo gravada era a seguinte a filha passando mal na cama minha mãe ajoelhada minha mãe ô minha filha minha filha minha socorro da regra entra menino ele não queria entrar porra vestido de médico com medo deu de uma porrada ele entrou né ficou no meio da cena que nem palhaço a mãe veio o médico e disse ô doutor doutor minha filha morreu doutor ele descobriu desse filho da puta dona que eu tô aí desde manhã saltou saltou um português aí na alfândega com uma mala saltou um português aí na alfândega com uma mala disse o que é isso aí é contravanda ele disse não senhor mas como não é contravanda não é não senhor eu vou explicar o senhor é que com todas as mulheres que eu andei em Portugal para chegar ao Brasil que elas sempre na minha recordação jamais esquecê-las eu mandei cortar ali a xoxota e botar na massa o guarda disse essa ou não ele disse o senhor deve ter pra ir umas 40 xoxotas e o guarda abriu a mala e era aquela xoxotância ainda tinha uma viva que ia pulando na mala o guarda já pegou e botou na mala outra vez o guarda disse ah eu vou contar mas geralmente pra contar a pessoa tem sempre que molhar o dedo na língua né já viu contar a xoxota com o dedo na língua não é normal aí o guarda molhou o dedo na língua tipo uma xoxota porra português é uma fala muito calor porra duas xoxotas outra vez na língua molhou outra vez 10 xoxotas ai tem um cu aqui é uma fala muita felicidade muita felicidade muitos anos de vida Ah, por falar, por falar, por falar em cu, dá licença, que dia é hoje? Ih, é hoje mesmo? É, é hoje. Aí é que tá bom, muito obrigado.